Sabe aquele produtinho que toda mulher devia ter pra auxiliar, pra ajudar na TPM? Então é esse produtinho que eu vou conversar com vocês hoje, que eu vou compartilhar ele com vocês no vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o óleo de gerânio, que é um óleo muito bom pra ajudar a gente na TPM. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência com esse óleo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, e ir fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Deixa seu gostei aí embaixo pra mim também. E comenta pra mim se vocês já conhecem, já usaram esse óleo, qual a experiência de vocês, qual foi a experiência de vocês com ele, tá bom? Então vamos lá ao vídeo. Então gente, esse é o óleo de gerânio, que é um óleo também conhecido, é um óleo conhecido como o óleo da mulher. É um óleo que ajuda a gente, auxilia a gente na TPM, pois ajuda a gente a passar por esse momento que a gente passa todos os meses, de uma forma mais leve, de uma forma mais suave. Ele nos ajuda nisso. Esse meu óleo de gerânio, gente, eu comprei dessa marca da Viaroma, que é um óleo essencial, que ele é usado também na questão de aromaterapia. O óleo de gerânio, gente, é um óleo muito antigo, muito antigo mesmo. Ele era e é muito utilizado pelos egípcios, pra você ver como ele era antigo, e com a eficácia dele, né? Porque os egípcios, eles têm essa cultura de usar óleos essenciais. Então esse óleo de gerânio, eu vim conhecer ele só esse ano, se eu tivesse conhecido ele há mais tempo, meu Deus, muito bom esse óleo. Eu já falo aqui pra vocês no início desse vídeo, que ele é muito, muito bom. E pra que serve o óleo de gerânio? Em que ele atua? Ele atua nos nossos nervos, ele acalma os nossos nervos, e ajuda a diminuir os sentimentos de estresse. Então, quando a gente tá na TPM, que mulher, sabe como que a gente fica estressada, e sabe como que a gente fica com os nervos agitados na TPM, então ele ajuda bastante nesse quesito. Lembrando que só o olhinho, gente, não faz milagre, né? Só o olhinho em si, não, mas a gente tem que também, ele ajuda a gente a melhorar os sintomas da TPM. Mas uma alimentação saudável também ajuda, uma vida saudável, uma rotina de exercícios físicos também ajuda, tá? Então, é um conjunto aí, e o olhinho de gerânio vem pra agregar ainda mais nesse quesito de coisas que a gente tem que fazer pra diminuir, atenuar os sintomas da TPM. E como eu uso esse olhinho, gente? Eu uso esse olhinho, eu passo ele nos pulsos, né? Toda vez, uma semana antes, eu começo a usar ele uma semana antes da TPM. Uma semana antes de descer, eu passo um pouquinho nos pulsos, assim, e fico sentindo o cheirinho à noite, quando eu vou dormir, esse olhinho, uma semana antes e durante a TPM também. Então, você tem que usar ele uma semana antes. Então, antes de chegar na TPM, você lembrar do olhinho só na TPM, tem que ser uma semana antes, porque ele vai agindo, sabe? Ele já vai agindo no nosso sistema nervoso, no nosso humor, e vai melhorando esses sintomas de estresse da TPM. E os resultados, gente, são muito bons, muito bons mesmo. Faz um mês que eu tô usando esse olhinho. E foi o primeiro mês que eu usei e eu amei o resultado que ele deu. Eu não acreditava que ele ia dar um resultado tão bom assim, mas ele deu um resultado muito, muito legal. Eu pensei que ele só ia dar resultado depois de um, dois meses. Mas ele já deu resultado no primeiro mês e isso foi muito bom. Eu amei. Como eu já falei pra vocês, né, eu comprei ele dessa marca Via Aroma. Eu paguei 30 reais, comprei no Mercado Livre. Eu vou deixar o link no meu blog, vou fazer um post só sobre o olhinho de gerânio e eu vou deixar o link no blog da loja do Mercado Livre que eu comprei, tá? Que foi dessa marca Via Aroma. Então foi essa, gente, a minha experiência com o olhinho, com o óleo de gerânio, que eu quis vir aqui compartilhar com vocês esse vídeo. Eu espero muito de coração ter ajudado vocês com alguma informação ou com alguma dica ou experiência pra gente diminuir os sintomas da TPM. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês já conheciam o óleo de gerânio, é muito importante saber ter esse feedback de vocês, tá bom? E eu vou ficando por aqui, gente. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.